Vamos dar uma acelerada lá dentro, vocês vão escutar o barulho, como que é Eu acho que vocês estão escutando na marcha lenta como que ele é Já tá fazendo barulho, velho, é hora de acelerar lá, vocês vão ver, mano Dá até pipou com o negócio, tá muito top E é isso aí, rapaziada, vamos que vamos Salve galera, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Rapaziada, estamos começando um vídeo pesado na área E dessa vez eu vou mostrar pra vocês o barulho e o escapamento que eu tô usando no Polo Muitos estão perguntando aí no canal qual escapamento você tá usando, como que ele é, que barulho que ele faz Muitos não escutam o barulho dele, é realístico mesmo aqui perto do escapamento Então eu vou fixar a câmera bem ali atrás ali, fixada pro escapamento E mano, eu vou acelerar aí, vamos fazendo um vídeo top Rapaziada, eu já peço pra vocês deixando o like, vamos se inscrever no canal, ativando o sininho Isso fortalece demais a nossa caminhada aí, velho Se inscreve aí, mano, compartilha pra geral, ativa o sininho E velho, vamos escutar o barulhão do Polo Poleira tá na garagem, olha o barulhão do bagulho Bagulho assim de perto, já faz um barulhão Vou fixar a câmera ali atrás, diretamente pro escape E eu vou acelerar lá dentro, vocês vão ver o barulho E rapaziada, o vídeo vai vir pesado, mano, só tá vindo pedrada no canal E velho, ajuda aí, mano, deixando o like Vamos bater uma meta de 350 likes pra fortalecer Demorou? Olha a iluminação do Poleira dentro Cê tá doido, hein, mano Bagulhão chave demais, hein Rapaziada, fixada a câmera Eu vou acelerar lá dentro Tá vamo deixando muito like aqui, se vídeo bem nesse like Vou dar uma acelerada lá dentro Vocês vão escutar o barulho, como que é Eu acho que vocês estão escutando na marcha lenta Como que ele é Já tá fazendo barulho, hein, velho É hora que eu acelerar lá, vocês vão ver, mano Dá até pipoco o negócio Tá muito top E é isso aí, rapaziada, vamo que vamo E é isso aí, rapaziada, vamo que vamo Rádios, rádios, rádios Aceita, vamo que vamo Rádios, entrares, rádios E aí, rapaziada Ficaram surdo O negócio faz barulho demais, mano Olha o tanto de água que joga do álcool, velho Mas o barulho berra demais, hein, rapaziada Vocês curtiram? Eu curto pra caramba esse barulho aqui Esse barulho que eu dou bola Mano, espero que vocês tenham curtido aí Meu escapamento é o duplo, mano Que tem no Jetta Os caras colocam no Jetta Que já vem no Jetta, né, mano No Jetta vem duas bocas Mas esse daqui é bem maior que do Jetta As bocas é muito maior Top demais O barulho é um monstro demais Eu curto pra caramba Pra quem tinha curiosidade de saber aí Qual que era o meu escape, velho Qual que eu tava usando Monstro, velho Monstro demais Eu curto pra caramba Mas tinha curiosidade aí De saber qual que era o barulho aí, ó Ó o baguizão Você tá doido E aí, rapaziada O que vocês acharam do barulho? O barulho é um monstro demais Escapamentinho em duplo Olha aí como que ele é aí, ó De perto Mais perto aí pra vocês verem Escapamentão monstro demais Dá um eco demais na garagem E olha aqui de dentro Aqui acelerando na garagem Como que é a sensação É desse jeito, velho Berra demais, hein Isso que eu não tô pisando muito Ó Despuxada O baguizão é chave demais, velho Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo Poleira à noite, como que é, mano Tudo ligadão Tudo aceso Carrinho em chave, velho Chave demais E é isso aí Deixa muito like Espero que vocês tenham curtido Pra muitos que queriam saber aí Sobre qual escapamento Que eu tava usando no polo Escapamento duplão Vocês viram o barulhão que ele faz Do lado de fora Não dá pra saber assim Praticamente muito barulho Que ele tá fazendo Só pelo áudio aí Pro YouTube Dá pra saber um pouquinho Tendo uma base mais ou menos Mas só quem tá comigo Andando dia a dia assim Pisando Quem tá lá dentro do carro Escuta Quem tá fora Sabe que o barulho é muito alto, velho A hora que você passa Chama atenção demais E eu recomendo, velho Colocar esse escapamento duplo aí no polo Muito monstro E é isso aí Logo, logo A gente vai trazer muito vídeo aí na área Então espero que vocês curtam Estejam curtindo os vídeos aí Vamos deixando muito like Tamo quase Vamos bater 11 mil inscritos aí Logo, logo, velho Tá indo bem o canal Tá bem embalado E, velho Graças a Deus Tá tudo dando certo E muita coisa tá por vir, mano Muita coisa tá por vir Eu acho que eu vou ter que trocar A antena aqui também, ó Pode ver, velho Que ela tá ferrujando aqui Soltou essa capinha Nossa, acabou de soltar o resto, velho Eu não sei Se eu vou achar a antena igual a essa Não sei se tem uma capinha Que você só rosquei aqui Não sei Se vocês souberem Deixa aí nos comentários Para me saber Se tem uma capinha Como que chama Mas eu vou ter que comprar Uma antena nova, velho Olha como tá a situação aqui Tá feio demais, velho Comprou uma anteninha da hora Para pôr ali Mas de resto O poleira tá monstro Olha aí A bandeirinha da Alemanha Onde a gente colou Lá na garagem, bichão Top demais, hein, velho Então é isso aí Deixa muito like Finalizando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Tamo junto É nóis E fui, man I don't think about you 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 I don't think about you